Fala aí pessoal, eu sou o Gabi Fercai e sejam bem-vindos a 100 Nomes Compostos para o nome Jorge. Com a letra A, nós temos 11 nomes. Jorge Abel, Jorge Adolfo, Jorge Adrian, Jorge Alan, Jorge Alberto, Jorge Alexandre, Jorge Álvaro, Jorge André, Jorge Antônio, Jorge Augusto e Jorge Ayrton. Com a letra B, nós temos 5 nomes. Jorge Bartolomeu, Jorge Benjamin, Jorge Bernardo, Jorge Breno e Jorge Bruno. Com a letra C, nós temos 5 nomes. Jorge Carlos, Jorge César, Jorge Cristian, Jorge Cristiano e Jorge Cristóvão. Com a letra D, nós temos 5 nomes. Jorge Daniel, Jorge Dário, Jorge Davi, Jorge Diego e Jorge Diogo. Com a letra E, nós temos 9 nomes. Jorge Edmundo, Jorge Eduardo, Jorge Emanuel com O ou Jorge Emanuel com U. Jorge Emiliano, Jorge Emílio, Jorge Eric, Jorge Ernesto, Jorge Eusébio e Jorge Ezequiel. Com a letra F, nós temos 5 nomes. Jorge Felipe, Jorge Félix, Jorge Fernando, Jorge Francisco e Jorge Frederico. Com a letra G, nós temos 3 nomes. Jorge Gabriel, Jorge Gael e Jorge Guilherme. Com a letra H, nós temos 3 nomes. Jorge Héctor, Jorge Henrique, Jorge Hugo e Jorge Humberto. Com a letra I, nós temos 3 nomes. Jorge Igor, Jorge Inácio e Jorge Ivan. Com a letra J, nós temos 4 nomes. Jorge Jesus, Jorge João, Jorge José e Jorge Júnior. Com a letra K, nós temos 1 nome. Jorge Kennedy. Com a letra L, nós temos 5 nomes. Jorge Leonardo, Jorge Luca com C, ou Jorge Luca com 2,6. Jorge Lucas, Jorge Luciano. E Jorge Luiz com S, ou Jorge Luiz com Z. Com a letra M, nós temos 8 nomes. Jorge Manuel com O, ou Jorge Manuel com U. Jorge Mário, Jorge Martim, Jorge Mateus. Jorge Matias, Jorge Michel, Jorge Miguel e Jorge Moisés. Com a letra N, nós temos 1 nome. Jorge Nicolas. Com a letra O, nós temos 2 nomes. Jorge Omar e Jorge Otávio. Com a letra P, nós temos 5 nomes. Jorge Pablo, Jorge Pascoal, Jorge Paulo, Jorge Pedro e Jorge Peter. Com a letra R, nós temos 8 nomes. Jorge Rafael, Jorge Ramiro, Jorge Ramon, Jorge Raniel, Jorge Raul, Jorge René, Jorge Ricardo e Jorge Roberto. Com a letra S, nós temos 3 nomes. Jorge Samuel, Jorge Santiago e Jorge Sérgio. Com a letra T, nós temos 2 nomes. Jorge Tel e Jorge Thomas. Com a letra U, nós temos 1 nome. Jorge Ulisses. Com a letra V, nós temos 3 nomes. Jorge Vicente, Jorge Vinícius e Jorge Vitor. Com a letra W, nós temos 5 nomes. Jorge Walter, Jorge Wellington, Jorge Wendel, Jorge William e Jorge Wilson. Com a letra X, nós temos 1 nome. Jorge Xavier. E por último, com a letra Y, nós temos 1 nome. Jorge Yuri. Bom, é isso, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Agradeço muitíssimo pela audiência de todos vocês. Se vocês gostaram, deem joinha aí. Deixem seu like pra me ajudar. Me sigam lá no Instagram. Tem sempre coisas legais que eu posto lá. É isso aí. Até a próxima. E belos e belas. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto